Senhores deputados, galeria, imprensa, todos que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor Presidente, hoje, 7 de agosto, a Lei Maria da Penha está completando 11 anos. A Lei nº 11.340, de 2006, violência física, violência psicológica, sexual, patrimonial e moral, foi para combater crime com este, que em 2006 foi criada a Lei Maria da Penha. Ao completar 11 anos, hoje, 7 de agosto, a legislação que leva o nome de uma vítima da violência doméstica e familiar, venham reforçar a importância de efetivação da lei e o fortalecimento da rede de proteção às mulheres. Nesta data importante, me filiu a campanha da ministra Carmem Lúcia, que convida toda a sociedade brasileira a não se calar diante da violência contra a mulher. Isto é, incumbência da denúncia que pode ser realizada por qualquer pessoa, que presenciar ou tomar conhecimento desse tipo de crime. Porque, muitas vezes, a vítima está tão fragilizada que tem medo de fazer essa denúncia, senhores deputados. Como o caso que aconteceu o mês passado, lá em Burístico Pú, uma senhora de apenas 38 anos foi morta pelos seus companheiros a facadas. A partir da entrada em vigor desta lei, a justiça passou a dispor de meio jurídico para coibir e desestimular essa prática criminosa, que ainda vitimiza centenas de mulheres anualmente no Brasil. Mesmo diante de todos os mecanismos e investimentos no combate à violência, ela ainda persiste, assombrando a sociedade. E mais, agora, as mulheres e sociedade estão denunciando. Pois sabe que serão ouvidas e as suas necessidades atendidas, para garantir que não fique impune os atos de violência doméstica e familiar. Nós sabemos que uma em cada três mulheres já sofreram algum tipo de violência. E a cada hora, 503 mulheres dão queixa de violência. Então, senhores deputados, hoje é uma data importante para combater esse grande mal, que ainda assombra os nossos lares maranhense e brasileiro. Muito obrigada, senhor presidente.